Esse é o... E aí Gustavo Davies E aí Gustavo Davies que comanda a porra toda E aí Gustavo, tá ligado aquela maluca que eu falei pra você? Papo reto, ela surpreende mano, ela é aleatória demais mano Aleatória, aleatoriamente Aleatória, aleatoriamente Do nada eu te mando foto da piroca Tu aparece na minha casa sorridente Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Vou até bater um retrato que é pra tu lembrar da gente Toma pente, pente, pente Toma, toma pente Vou até bater um retrato que é pra tu lembrar da gente Toma pente, pente, pente Toma, toma pente Vou até bater um retrato que é pra tu lembrar da gente Toma pente, pente, pente Toma, toma pente Vou até bater um retrato que é pra tu lembrar da gente Foi através de uma mensagem que ela apareceu dentro da minha casa Nem precisei abrir a boca, em um pisca de óleo ela tava pelada Do nada, ela me fala que tá com tesão Vou te comer e bater uma foto, só pra mim deixa de recordação Vou te comer e bater uma foto, só pra mim deixa de recordação Foi toda vez que você passa eu penso a coisa aleatória Tipo você senta em cima de mim ou até te pegando no fundo da escola Toma, pente e penta da vitória, vamos tirar a foto, ficou na memória Eu comendo essa mina gostosa e gravando esse som é uma coisa aleatória Toma, pente e penta da vitória Dei o Gustavo da BC que comanda a porra toda Que comanda a porra toda Que comanda a porra toda Toma, pente e penta da vitória, vamos lá Tchau 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 Tchau